Olá, bem-vindos a bordo! Hoje nós vamos mostrar por que é mais fácil criar um bebê a bordo do que numa casa. Parece inacreditável, né? Mas a gente vai mostrar o porquê. Mas, antes de continuar, não esquece de deixar o seu curtir no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora! Quem já teve filho sabe que a casa vai mudando aos poucos, né? Cada hora uma coisa se torna perigosa. Assim como a escada, como a janela, como o jardim, como a piscina. Vixe, a lista é gigante de preocupações, né? Mas, aqui no barco, a gente vai mostrar como as coisas são pensadas e como o veleiro vem de fábrica, com várias coisas de segurança para os bebês. E a principal causa de morte infantil no Brasil é em acidente de trânsito, que é uma coisa que, graças a Deus, nós estamos livres, porque a gente quase não usa carro, né? Já em idades de 1 a 4 anos, a principal causa é afogamento. Por isso, o Domênico está fazendo aulas de natação e também temos um kit de segurança que vamos mostrar neste vídeo. E em relação a quedas, o veleiro é todo fechado. Não tem janelas laterais por onde o bebê poderia cair. Diferente de um apartamento ou de um sobrado, não tem o risco do bebê escalar numa janela e sofrer um acidente. As janelas laterais são altas e pequenas. As maiores são no teto. E falando dos primeiros passinhos, aqui no barco o chão é de madeira e ele também é oco, né? Porque tem o paiol embaixo onde a gente guarda as coisas. Então, quando ele caía no aprendizado dele, a queda era muito mais leve do que numa casa de piso frio, cimento e tudo mais. Então, isso amortece muito a queda. Outra coisa é tapete, né? Tapete emborrachado. Porque a gente já tem esses tapetes emborrachados por conta do Google e por conta de nós mesmos, assim. Porque tem que ser bem seguro, tem que ser um tapete que não desliza na navegação. Então, a gente tem esse tapete aqui na sala. A gente tem outro tapete aqui, ó, quando desce da escada. E a gente tem tapetes nos quartos também. Além disso, o barco não tem quina. Seja nos móveis, mesa, cama e etc. Tudo tem bordas arredondadas propositalmente pela segurança. Pois imagina uma onda e até mesmo um adulto caindo e batendo a cabeça em uma quina. No veleiro, isso não é um problema. Como o barco é cheio de apoio para nós, ele serviu de muitos apoios para o Domênico. Então, o Domênico apoia muito no sofá. Ele apoia muito aqui na escada. Ele apoia aqui no banco de navegação. Apoia em todos os lugares, né? É um lugar mais apertadinho, né? O barco, ele é mais aconchegante, né? Não vamos dizer apertado, aconchegante. E aí fica muito mais fácil dele fazer as novas tentativas, né? Os novos ensaios de passos dele. E isso, assim, foi incrível. Eu não imaginava. Eu realmente fiquei com medo de que ele não fosse andar tão rápido. Que ele demorasse para andar por conta de não ter espaço. E, na verdade, foi ao contrário. Foi muito melhor. Falando em explorar, o que as crianças mais gostam é abrir armários. Os veleiros têm armários com travas difíceis de abrir, pois não pode ser igual a uma gaveta de casa. Senão, quando balançar, abre e voa tudo. As travas também servem para crianças. A nossa precisa de uma certa força para abrir e a criança não tem. E aí, mostrando um problema que todos os pais têm em relação à tomada. Número 1, que nossa tomada, todas elas, têm uma tampa. E aí, para você encaixar, por exemplo, se eu pôr o dedo aqui, não tem como. Porque ela tem uma trava que ela só desarma a hora que você encaixa os dois pinos. É como se uma portinha abrisse a hora que você coloca os dois pinos. Então, isso ajuda muito. E todas são no alto. Então, não tem nenhuma tomada no chão. Não tem nada que o Domênico possa mexer em tomada no chão. O fogão também possui um mecanismo para evitar vazar gás. Mesmo que a criança gire o botão, o gás não sai. Precisa girar, apertar e deixar o fogo aceso por um tempo antes de soltar o botão. Senão, ele apaga e corta o gás. A cama de um barco é feita para a tripulação, para quem está a bordo, não cair. Porque quando o barco aderna, a pessoa tem que estar segura dos dois lados. Porque a aderna de um lado, a aderna do outro. Então, ela está completamente segura. O único lugar que não era seguro é aqui, onde sai, que é a ponta da cama. E aí, a gente instalou uma rede. E a rede, a gente colocou mais por questão da noite. Porque durante o dia, vocês viram que ele aprendeu a descer da cama. Mas, à noite, às vezes, está sonâmbulo, ele pode cair. Então, a gente colocou a rede. Ele consegue ficar de pezinho aqui. Agora, que ele consegue ficar bem de pé. Mas, aí, a gente colocou elásticos. O que não deixa ele tão firme. Então, ele fica meio balançando. Então, ele não tem firmeza para pular. E aqui no nosso quarto também, tem o criado mudo, digamos, dos dois lados. Então, às vezes, eu venho com ele para a cama. Eu não fico com medo de estar segurando e, talvez, dormir e deixar ele cair no chão. Então, esse medo, a gente não tem de derrubar o bebê da cama. O que também é muito bom. Então, dentro do barco, já estava tudo preparado contra quedas, choques, incêndio e acesso a produtos perigosos nos armários. Fizemos apenas a adaptação da cama e estamos bloqueando o acesso da escada com uma tela. Bom, um lugar também que ele pode cair é daqui para dentro. Mas, aí, a gente tem aqui a nossa portinha, que daí a gente pode fechar. E, aí, ele não tem acesso à escada, porque a escada é sempre um perigo. Então, a gente não precisa comprar aquele portãozinho. Então, assim, tem várias coisas que vocês já perceberam que a gente não precisou gastar, né? Porque, numa casa, você começa portãozinho, rede, caminha, quadrado, piso, nananã, tomada, fecha isso, fecha aquilo. Vocês estão vendo a quantidade de gasto, né? Ele já tem o colete salva-vidas, né? Que é muito importante. E, aí, quando ele quiser ir para a proa, quando ele quiser fazer qualquer coisa que não seja aqui no cockpit, ou até mesmo aqui no cockpit durante a navegação, ele vai usar um coletinho, ó. Esse coletinho é até 50 quilos. Embora eu acho que não dá, mas, ó. Então, ele vai ficar aqui dentro. E, aí, aqui tem, né, um negócio para a gente poder prender. E, aí, ele vai ficar preso aqui no cockpit. A gente vai fazer a instalação da redinha, mas eu acho que a redinha não é o principal meio de segurança. Ele não tem que aprender a ficar na redinha. Ele não tem que aprender que a redinha vai segurar ele. Eu acho que ele tem que aprender a ficar no cockpit, entendeu? A não sair daqui. Por isso, o colete. Porque a gente quer limitar que ele fique na rede, na borda, em qualquer lugar. Então, ele vai ficar preso e amarrado. Em caso de acidente, nós temos os protocolos de pedido de socorro. Que foi, inclusive, o que faltou para a lancha, que recentemente desapareceu no Brasil. Então, resolvi compartilhar na nossa loja, gratuitamente, três cartões para você preencher, imprimir e deixar no seu barco, perto do rádio VHF. Se o barco estiver afundando, pegando fogo ou se alguém caiu no mar, use o May Day. Se está sem propulsão ou alguém passando muito mal, sem risco de vida, use o Pan Pan Pan. Se você viu um objeto perigoso flutuando, ou uma tempestade, ou algo que possa atrapalhar a navegação, avise as outras embarcações usando o Securité. Então, em caso de emergência, alguém da sua tripulação só precisa pegar o cartão e seguir os passos. Acesse lojavelejano-pelomundo.com e baixe os arquivos gratuitamente. Então, quando você para para analisar, você percebe que o barco fica em vantagem na questão de segurança do que uma casa. É muito mais fácil, eu acho, criar um bebê a bordo do que numa casa. Até porque o veleiro, a gente está sempre nessa coisa de sobrevivência. Então, a gente está sempre em alerta em tudo. Previsão do tempo, mar, queda, machucar, médico. É tudo muito mais complicado. Então, a gente está sempre em alerta para evitar ao máximo qualquer coisa. Então, eu acho que o barco é ideal para qualquer criança, para qualquer ser humano, para qualquer idade. Até mesmo senhorzinhos de idade e tudo. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham percebido algumas coisas que às vezes não se dá conta. Eu sei que tem muitas mamães que pensam em levar os filhos e ficam com medo de várias coisas. Esse é apenas um ponto, que é a questão segurança e adaptação. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem perguntar em relação a isso, deixa nos seus comentários e é isso. O Shogun foi para o seco onde vamos passar por pintura de fundo e algumas outras manutenções. Enquanto isso, a Thais e o Domênico foram para o Brasil. Mas isso você vai ver no próximo episódio. E você, que é de fora do Brasil, que mandou mensagem para a gente para saber como apoiar ou que também quer camiseta, a gente vai deixar aqui o número do WhatsApp, onde a gente pode explicar como é que funciona o apoio no Patreon. E também, quando eu voltar para a Europa, eu também posso levar a camiseta para vocês que estão fora do Brasil, na região da Europa, de preferência. Então, manda seu WhatsApp que a gente tira todas as dúvidas, porque o apoio em euro, em dólar agora, está sendo assim mil vezes melhor, porque o câmbio está bem complicado, né? Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima semana, tchau e bons ventos.